A felicidade é composta de múltiplas variáveis. Uma família, amigos, um emprego. Numa escala de 0 a 10, um satisfeito se sente com a vida no seu tosse. Opa, não te precipites. Mas com a crise, todas estavam a correr mal. Daniel ficou desempregado. Nós vamos conseguir resolver isto. Eu sei. A sua família teve de partir. Só quando o banco me ficou com a casa é que percebi que o mundo tinha mesmo caído por um buraco. Mas ele não desiste e tenta fazer o seu melhor. O que eu queria saber é se existe a hipótese de eu ficar mesmo a sério com este emprego. Eu até vendia terrenos em Marte, se fosse preciso. É católico? Sou católico, sim, sim. Isso é que já é pior. Já não há nada para ti em Lisboa, Daniel. Nós precisamos de ti aqui. Mas o seu melhor não é suficiente. Há uma pessoa que precisa mesmo de ajuda. Só uma. Nós não podemos andar aqui a ajudar toda a gente. Mas se pudesses, ajudavas toda a gente. Tu foste dizer à mulher de Andorra que ias lá ajudá-la. É a nossa obrigação. Eu acho que deves ir. Vir a Andorra? Até que uma viagem vai mudar a sua vida. E isto que vamos fazer é importante. Ajudar as pessoas é importante. E era mesmo preciso irmos todos. Imagino-se assim todos juntos, não é? Claro. Tu não enjoias de estar sempre ali no carro? Não. Enjoias de estar ao teu lado. Era uma oferta de emprego. E vai voltar a ser feliz. Viemos de Portugal. Para ajudá-la. Há tantos. Estiveram todos por minha causa. A esperança faz sempre falta, filha. Pois faz. Para podermos ser felizes. Quem é que se mete dentro de um carro? E faz milhares de quilómetros. Para ajudar uma pessoa que não conhece. Mas por mim vazia toda a trafície para a semana. E tu está a decidir. Próxima paragem, Burkina Faso. Burkina Faso? Vamos para o Burkina Faso? Vamos agora para o Burkina Faso, então. Burkina Faso? Burkina Faso? Burkina Faso? Burkina Faso? E agora, façam o favor de ser felizes. Índice Médio de Felicidade. Um filme de Joaquim Leitão. Brevemente nos cinemas.